Fogos de artifício e yukatas? Acho que já estamos naquela época do ano. Ei, então, tem esse blog perigoso psicótico que eu encontrei que ainda não fui parar no fórum. Eu irei matá-lo. Eu irei matá-lo. Eu irei matá-lo. É o que diz aqui. Os rumores é de que ela está falando do seu namorado. Uou, isso é bizarro. Parece perigoso. É, e parece que ela vai fazer alguma coisa bem ruim algum dia, certo? E fica ainda pior. Acaba que ela é uma estudante da Shuji. Oh shit, sério? Ok, isso é sério. Você sabe uma garota chamada Yumiko Mogami? Ela sempre está perto das salas do segundo andar. Por favor, você tem que fazer algo antes que as coisas fiquem piores. Caramba, ok. Hehe, essa é uma boa oportunidade para nós. A mudança de coração no cara do estilo deve ter aberto a mais lugares mais fundo no Mementos. Vamos ter uma conversa no esconderijo. E sejam bem-vindos ao 72º episódio de Persona 5. Cara, já faz muitos episódios que começamos isso. Eu não posso dizer o quão feliz eu estou por manter essa série em pé e o feedback também tem sido incrível. Mas eu tenho que dizer que estamos longe da metade do jogo. Então, é, essa série vai passar de 100 episódios com certeza, sem o menor problema. Mas eu vou passar de 100 horas de walkthrough de qualquer jeito. Então, eu espero que vocês continuem comigo até lá. E, bom, eu não tenho muito tempo para falar sobre o que eu penso e como eu sinto nos vídeos. Porque, em Persona 5, tudo que eu posso fazer é traduzir os personagens e falar o que está acontecendo no jogo. Eu não tenho muito tempo para falar sobre o que eu penso. Então, é, isso é uma droga. Mas, enfim, eu ainda estou feliz com a série. Bom dia. Mas que manhã refrescante. Como você está? Eu não esperava que esse vento ativo se darei um jeito em um homem que até a polícia estava tendo dificuldades. De fato, todo o suporte que eles têm online é um pouco preocupante. E eu fico um pouco sem graça por ter difamado eles anteriormente. Todas as entrevistas desses dias têm sido sobre isso. Ainda assim, nós podemos mesmo dizer que os fetos ativos estão do lado da justiça apenas com esse exemplo. Ah, como assim só com esse exemplo, Cat? Originalmente eu estava investigando as paradas mentais. As pessoas mudam e causam estranhos acidentes ou horríveis crimes. Não acha que é um pouco semelhante com a mudança de corações que os fetos ativos estão fazendo? Oh, shit, ele não despegou. Agora que eu estou parando para pensar, suas ações se espelham com as paradas mentais e com a quantidade de vítimas. É impossível não ver uma conexão aí. Ah, me desculpa. Eu não quero te atrasar. Eu vejo você mais tarde. Oh, droga, qualquer história na nossa cola, isso não é bom. É, está mais tumultuado do que de costume. E agora, para as notícias do dia. As notícias de hoje são... Onda de crime de Shibuya foi revelada. A confissão do líder leva à prisão de outros membros importantes da equipe. Violência inesperada. Acidente na rodovia. A morte do motorista foi confirmada, levando um total de quatro vítimas. Pontos em Tóquio. Venha ver o nosso festival de foco de artifício no dia 18 de julho. Eu sei. Graças à confissão do Kaneshiro, aquela organização está caindo aos pedaços, como um castelo de cartas. Hehehe, estamos ficando cada vez mais famosos. Ah, eu odeio traduzir, professor. Os Pentateifs. A sociedade da internet ganha seus cinco minutos de fama para qualquer coisa insignificante. Mas, assim como fogos de artifício, eles são destinados a serem esquecidos assim que o verão acaba. Não fala assim dos Pentateifs. Agora, parando para pensar, tem um organismo que tem o seu próprio período curto de fama. Exatamente, os Vagalumes. Eles provavelmente são alguma criatura mágica para vocês, crianças da cidade. Turner, você ainda não foi completamente contaminado pela vida na cidade. Então aí vai uma pergunta. Ah, ok. Eu sou um caipiro, então. Qual o nome da substância que produz luz para os Vagalumes? Lucifer... Lucifer... Eu sabia disso. É muita ironia. É luciferina porque é uma... Assim, se você parar para pensar... Lucifer... Quando a luciferina é combinada com o oxigênio, ela se oxida e emite luz. É... Assim, é um... Eu digo que é ironia porque luciferina vem de lucifer e luz e tal, tudo mais, né? O Vagalume não pode chorar, então ele queima seu próprio corpo. Ou assim dizem. Ok. Isso é muito triste. A luz que eles produzem, na verdade, é uma reação química chamada de luz fria. Ela não produz calor como fogo. Não, não é uma reação química chamada de luz fria. Ele realmente é inteligente assim. Eu achava que ele era um bandido. É... Muito obrigado, pessoal. Essa eu tinha que saber. Na verdade, eu acho que é a segunda... Segunda ou terceira pergunta que eu respondo sabendo de fato. É um pouco engraçado como você disse. Na verdade, é pela ironia mesmo de luciferina produzir luz que... Eu sabia disso. Isso ficou na minha mente. Ok, ele falou das provas e... Relaxa, Mona. Eu não estou de bobeira aqui. Eu já tenho uma aula de nível 3. Eu com certeza vou me dar bem nessas provas. Que, na verdade, são daqui a dois dias. Ok, temos uma mensagem. 18 de julho, Marine Day. As provas terminam dia 16, então não deve ter problema, certo? Do que você está falando? Do festival de fogos de artifício. Você é bem rápido para olhar coisas desse tipo. Impressionante, Mild. Muito bom. Você deve estar estudando, mas... É mais fácil trabalhar assim quando você já tem o objetivo em mente, né? Hey, estamos no meio da aula. Fale sobre essas coisas mais tarde. É... Ok, Mild. Eu não sei se você deveria mesmo estudar. Eu chamaria a atenção demais se você tirasse nossas boas, mas... Bom... Eu tenho que estudar de qualquer jeito. Eu sou o protagonista. Eu preciso... Ser um exemplo para o meu time. Enfim... Agora temos muita coisa boa para fazer. E isso envolve... Irmos ao dinner. E aumentarmos o nosso charme. Bom... Agora... Eu estou fazendo isso porque eu tenho que sair com a Taitakemi. Então... De novo. Pela última vez. Eu estou fazendo... Tudo que eu posso para continuar saindo com ela. Então... Paciência. Isso vai acontecer. Com o seu, tem vindo tempo. Eu vi que você e seus amigos estaram estudando aqui. Como você sabe disso? Nada passa por mim. Eu sou o dono desse lugar, se lembra? Eu consigo dizer o que está acontecendo. Só de olhar para as mesas. Oxe, a gente deixou as mesas bagunçadas. Não foi mal, Sakura. Oh! Uma mensagem da Anne. Ok. Quando você recebeu uma mensagem assim, durante o período de provas, você sabe que... Você provavelmente não vai estabelecer um confidence. Mas... Você vai poder sair com a pessoa para estudar. Então... É. Eu acho que não faz mal sair de uma escola para estudar. Vamos botar a nossa knowledge no que eu precise, mas... Vamos ganhar pontos com ela de qualquer jeito, para a próxima vez que quisermos continuar confident com a Anne. Essa frase longa, complicada. Tenta entender o que está nas partes sublinhadas. Você está começando a entender como solucionar esses problemas? Ah... É... É um pouco difícil. Você tem a sorte de estar tendo aula privada com a Leirinha. Apenas aprecia os estudos, ok? Olha, a gente foi parar tendo aula com a Anne. Meu Deus, esse jogo está muito errado. Bom, não é que eu precisasse, mas aumentamos o nosso knowledge. Eu não sou tão boa nisso, por causa do tempo que eu fiquei no exterior. Enfim, hora de estudar. Aí vamos nós. Você acha que pode me ajudar depois com matemática? Nossa! Eu preciso ser um Einstein para te ajudar com matemática, Anne. Não são os Fentos de Fentos de Fentos incríveis? Os Fentos de Fentos de Fentos não são incríveis. Eles deram um jeito naqueles criminosos da máfia. Os Fentos de Fentos realmente fizeram isso. Talvez as pessoas só estejam se divertindo, dando os créditos por uma coincidência. Digo, ninguém pode de fato roubar corações. É só apenas uma lenda urbana. Minha esperança resta com os Fentos de Fentos. Eu tô tão feliz que os Fentos de Fentos estão em todos os lugares nas notícias. É, eles estão em todo canto, desde a parada do Kamushida. A lenda dos Fentos de Fentos começou na nossa escola. Somos praticamente um deles. E quem você acha que pode ter a ver com o que eles estão fazendo? Punindo adultos corruptos? A polícia deveria tirar nota disso. Caramba, tá todo mundo falando dos Fatal Chiefs em todo canto, cara que legal. Estamos ficando cada vez mais populares. As pessoas estão mesmo fazendo escândalo, mesmo estando na véspera das provas. Por trás da prisão do Kaneshiro, temos os Fatal Thieves, o grupo misterioso que muda o coração das pessoas. Se eu me lembro, eles são parecidos com os rumores durante a época do Kamoshida. Ajudaram os mais fracos para acabar com os mais fortes. De fato, uma lenda urbana moderna de um cavaleiro ladrão. Na longa história dos seres humanos, um gentil ladrão foi visto brevemente durante alguns períodos de dificuldade. Agora, por favor, olha aí para a extra figura. Turner, a fuck. Jake C, obviamente. Uh, ele parece com Goemon. Essa é uma pintura de um dos mais famosos cavaleiros ladrões. Qual o nome do cavaleiro ladrão? Que a família foi cozida viva durante um período sem Goku. Caramba, a família dele foi cozida viva. Ok. Eu disse que ele se parecia... Jack Turner, ok. Eu disse que ele se parecia com Goemon. E, de fato, a resposta é esticar o Goemon. É... É bem sugestivo, não é? Enfim... A tradução que eu dei de cavaleiro ladrão, na verdade, é para... Gentil. Tenho certeza que sabem que essa é a origem do termo banho de Goemon, ou um banho aquecido. Nossa, isso é pesado. Apenas roubando os ricos e poderosos para dividir com os pobres. As explorações do Goemon foram documentados de diferentes formas na mídia. Como em kabukis e em novelas. Ahm... Kabukis eu acho que é uma espécie de novel... De drama japonesa? Eu não tenho certeza. Ahm... Enfim, vocês pegaram. Entretanto... Não se sabe, de fato, se Goemon era, de fato, um verdadeiro gentil ladrão. Rebeliões contra Hideyoshi, a que a campanha falhou e propagandas do governo para sujar seu nome. O gentil ladrão Goemon talvez não tenha sido mais do que uma mera ilusão criada para criar motivações. Na verdade, muitos heróis e cavaleiros ladrões durante toda a história são coisas desse tipo. Vamos nos certificar de que as pessoas não pensem que somos uma ilusão. Mas antes disso, você precisa estudar para essas provas que começam amanhã. Ok. Finalmente as provas vão começar. Eu estou muito ansioso para tirar o meu ar. Porque eu vou estudar. Eu vou, de fato, estudar. Eu vou pegar os vídeos anteriores para lembrar das questões e tudo mais. Enfim... Eu estou pronto para as provas, Mona. Não precisa me lembrar. Mas talvez eu precise aumentar um pouco mais a minha aula de hoje. Talvez eu queira fazer isso. Se eu tiver que sair com alguém... Ahm... Isso vai depender... Espera aqui. Tá legal. Eu tenho alguma mensagem que queiram estudar comigo? O... O Ryuji. Ok. Eu posso sair com ele. Ou com a Makoto. Ela também quer estudar. Hum... Não. Eu posso conseguir o Confident com ela mesmo sem sair com ela agora. Eu quero conseguir pontos. Então... Se eu sair com o Ryuji agora... Talvez... Eu ganhe pontos com ele para poder passar direto no Confident. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas... Hum... Bom... Eu quero sair com ele. De qualquer jeito. Vamos lá. E aí, Ryuji. Pronto para um pouco de malhação? É... Na verdade, deveríamos apenas tentar estudar. Você... Você está precisando de pontos, né? Eu aposto que sim. Exato. Eu não vou conseguir aumentar o meu Confident com ele hoje, mas... Talvez eu consiga pontos para aumentar em breve. Eu espero. Bom... Vamos nos divertir em algum lugar. Ele provavelmente vai querer sair para comer. Exato. É... Tudo bem. Para onde podemos ir? Eu posso escolher então... Hum... Uh! Vamos para o Dom Town. No parque de diversões. Eu não fui lá desde a última vez que eles encontram com a Cat. É... Esse não é aquele lugar que eles vão em casais. Bem, desde que seja divertido. Ah... Ok. Eu não sabia disso. O Ryud foi mal. Deixa eu arrastar para isso. Ah... Vem... Aqui estamos. Dois caras sozinhos. Em um parque de diversões. Não tem nada de errado com isso. Embora eu ache que seja melhor vir aqui com uma garota. Tanto faz. Eu aceito o meu destino. Vamos. Vamos para a Montanha Russa. Eu sou pronto para dar uns gritos. Ok. Apenas sei se não vou vomitar dessa vez. Ok, Ryud? Tá tranquilo? Eu me acostumei desde a última vez. É melhor você não chorar, entendeu? Nossa, o Ryud adoro as pessoas que choram, né? Hey. Vamos indo. O que eles estão pensando de nós? Ah... De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Se não for pra dar comigo? Enfim. Tem uma coisa que eu quero fazer. Eu poderia estar estudando com Ryus, mas... Aqui eu tô querendo enganar. Sakura, eu posso continuar o convidante com você hoje? Por favor. Diz que sim. A... Nah, ok Eu até faria Mas eu preciso fazer um pouco mais de café Eu acho Então, por hora, eu quero assistir Ao DVD Que vai me dar charme Assim que eu conseguir acertar a maldita televisão Na verdade Espera, talvez Talvez eu possa Ah, não, esquece, deixa pra lá Ok, eu tô muito indeciso, mas Ok, já cheguei a minha decisão Ah, não Não Eu quero Não Eu quero DVD Eu quero assistir Meu Deus do céu, mano Só quero acertar O maldito DVD Ok, isso, exatamente Vamos conseguir um pouco de charme agora Eu tô tentando investir nisso Vocês sabem porquê Ah, você acha que eu vou sair com ela? O que eu olho? O que? Você lia Você me disse que eu me amava Hum Quanto dia estamos sobrando até a entrega? Três, certo? É melhor não se esquecer de devolver Ok, dessa vez eu não vou me esquecer Eu espero Três dias, então Era dia quinze, certo Eu não vou me esquecer Eu espero Ok, eu tô indo E que comecem as provas Hoje é o primeiro dia de provas finais Comecem Qual dessas frases tem origem Dessa peça de Shogi Ok Nuvo Rich Exatamente, que é um novo rico é um termo dado a quem acabou de se tornar rico Acabou de adquirir alguma riqueza Beleza, conseguimos a primeira questão Vejamos Alguma questão fácil Essa parece difícil, mas vamos com calma e podemos acertá-la Por que Ishikawa Goemon se tornou popular Depois de sua morte Goemon foi popular Porque ele não era apenas um ladrão Ele era Um gentleman thief Um ladrão gentil, um cavaleiro ladrão Roubar os ricos e dar para os pobres Sim, esse é o Goemon E a pessoa no poder que foi alvo do Goemon Foi Toyotomi Hideyoshi Ele era um dos caras que estavam com o maior poder naquela época Né? É, o Hideyoshi era o que tinha mais poder Nossa Era o que tinha mais poder durante o período do Sengoku E a morte do Goemon depois de ter sido capturada por Hideyoshi É famosa por Por ele ter sido Queimado vivo É, cozido vivo Você como sua família Nossa, eu acertei em cheio O Mono repetiu as minhas palavras depois Que isso? Até temos o termo Banho de Goemon por causa disso Que eu achei muito pesado por sinal Goemon lutou contra Aqueles que estavam em poder E foi executado por isso Depois de sua morte Ele se tornou um herói Você terminou a tempo Acabou o tempo Desisto de uma vez Ok Primeiro dia Concluímos Acho que acertamos todas Senão o Mono teria adito a alguma outra coisa Então, é Já vamos ver no primeiro dia Vamos esperar pelo próximo Agora, todos Esse é o segundo dia de provas Vocês devem começar Qual dessas afirmações São verdadeiras contra esse organismo? Ok Hum Talvez eu não me lembre Digo Eu coloquei anotações Em um bloquinho De palavras-chave E tudo mais Para que pudesse me lembrar Mas nada referente a essa questão Hum Eu poderia ficar entre Ele proteger espécies Se ele não está relacionado Ao caranguejo Porque ele com certeza é comestível E ele não é Um caranguejo da neve Eu não sei se isso existe Mas Eu acho que eu vou Ele não está relacionado A caranguejos Ele pode ter outra relação É O Mono disse que eu estou Que parece que eu estou certo Eu espero estar certo Qual é a razão Para começarmos a sonhar Em cores Ah Por favor Essa eu me lembro Com uma palma da minha mão É a televisão Uh Nós podemos fazer isso Vamos começar Hoje é o terceiro dia de provas Estão preparados? Vocês podem começar Qual dessas Foram feitas com A proporção de prato Ok Ai Shit Eu me lembro de ter mencionado Papel B4 Mas Isso daqui Eu não me lembro de ter Acertado Essa questão Para ser sincero Eu acho que Eu posso ser errado E essa daqui Ter sido a resposta certa Por que eu me lembro Do papel B4 Eu só não estava certa Ah Shit Ah Fuck Eu vou no papel B4 mesmo Dane-se Ufa Ok Eu acho que eu acertei O Mono acho que eu acertei Então eu acertei Diz que sim Defina Sin E Aesthesis Que são palavras de origem Do grego Para a sinestesia Ok Essa eu tenho a resposta Eu anotei Eu anotei de fato A palavra To get our sins Essa é a resposta Eu lembro que eu botei Sound color E eu me ferrei nessa questão Então To get our sins É a resposta certa Acertamos Maravilha Essa não tinha como errar Estava anotado Mas bem Parece que finalmente acabou E chegamos no último dia Que vai depender do knowledge Que nós conquistamos Durante todo esse tempo Para vermos Se vamos tirar um ar Nessas provas